Olá, consultoristas, esse é o nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro no meio do dia para falar de consultoria, tirar dúvidas, se atualizar, aprender novos assuntos e aplicar no nosso trabalho, no nosso dia a dia como consultores, como RTs, como gestores de UAN, enfim, independente aí da área que você atua. Estamos falando nesses dias sobre treinamentos, a importância de treinar, os tipos de treinamentos, trouxe aqui alguns temas que você pode aplicar nos seus treinamentos e que são interessantes não só para a equipe, mas para o dono, para o gerente do estabelecimento e hoje eu quero falar sobre treinamento de atendimento para a equipe que atende o público, os consumidores, os clientes do estabelecimento do seu cliente. Então, se você quer entender mais sobre esse tipo de treinamento, que inclusive você também pode aplicar, fica comigo aqui até o final do nosso meio-dia, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo, Rose, Carla, Maria, Euda Alícia, Emily, Cremilda, Cozinha Saudável, Natália, Larissa, Keuli, Franci, Nila, Fabiana, tudo bem com vocês, gente? Um ótimo dia, um ótimo almoço, um ótimo fim de semana para vocês. Vamos falar então sobre esse tipo de treinamento. Eu já falei sobre o treinamento de boas práticas, já falei sobre o treinamento de higienização, estão salvos aqui no meu Instagram, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí nos meus vídeos anteriores que vocês vão conseguir ver esses conteúdos, tá? Inclusive os tipos de treinamento curto, longo, online, eu também falei aqui. Falei sobre a importância de capacitar, então tá tudo aqui no meu Instagram, volta um pouquinho lá o meu feed que você vai encontrar os meus outros vídeos, tá? O que é então? Inclusive se vocês tiverem dúvidas sobre isso, pode colocar aqui no chat também, tá? E me conta também de onde você é, me conta aqui pra eu saber de onde você é, de que lugares do Brasil nós estamos falando. Quero conhecer vocês, tá? Bom, treinamento de atendimento ao cliente é um treinamento que poucos consultores aplicam. Sinceramente, que eu saiba que sabe fazer isso e que faz só os meus alunos mesmo, tá? Não conheço outros consultores que aplicam esse treinamento, que sabem aplicar esse treinamento, que tem conhecimento pra isso. Os meus alunos eu sei que sim, tá? Mas outros consultores nunca ouviu falar de atuarem nessa área, tá? Pode ser que atuem, tá gente? Eu é que não sei, tá? Mas os meus alunos eu sei que sabem. São Luiz do Maranhão, Sergipe, Alagoas, que delícia! Pessoal aí do Nordeste aqui com a gente. Então, o que que é o atendimento ao cliente, né? É aquele momento que o cliente chega no estabelecimento e ele precisa ser bem recebido, bem atendido, ter suas dúvidas sanadas, ser bem recebido em todos os sentidos, não só na questão de ter uma pessoa na porta que seja educada com eles, né? Mas sim no sentido de ter um bom atendimento em relação ao cardápio, em relação às dúvidas que eles possam ter, agilidade, ninguém errar o pedido dele, anotar o pedido corretamente. Então, tudo isso conta, né? Hoje, gente, o consumidor, ele não tá preocupado só com uma comida gostosa. Até porque eu não vou sair da minha casa e ir pra um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, se eu não estiver com a expectativa de comer bem, concorda? Né? Eu vou sair da minha casa pra comer no restaurante do João, da Maria, do Josézinho, se eu não estou imaginando aqui na minha cabeça que a comida lá vai ser boa. Eu não vou gastar o meu dinheiro e o meu tempo indo num lugar que eu acho que eu não vou comer bem. Então, o cliente, ele já tem essa expectativa de que a comida vai ser muito boa, certo? Ele não vai num lugar achando que vai comer mal. Só que, não é só isso que ele espera do local, uma comida gostosa. Ele espera um bom atendimento, ele espera estar num ambiente agradável, ele espera ter toda uma experiência gastronômica ali. O que intensivou isso nas pessoas, nos clientes, foram todos esses realities de gastronomia que surgiram nos últimos anos e cada vez tem mais tipos. Batalhas de chefes, amadores e chefes profissionais, a questão de ter churrasco, doce, bolo, tem competição gastronômica de tudo quanto é jeito na TV e nos streamings. E o público, ele se identificou com esse tipo de programa e teve, então, esse interesse despertado aí em alta gastronomia, em experiências gastronômicas, em conhecer mais a fundo outros tipos de estabelecimentos, outros alimentos. Isso ficou mais aguçado no consumidor depois desses programas. E a gente começou a sair da rotina de sempre comer nos mesmos lugares que a gente estava acostumado para conhecer outros lugares. Então, isso já está acontecendo há um tempo. E o cliente agora, ele não se satisfaz só com uma boa refeição. Ele quer viver o todo, né? Então, a música, a louça, o enxoval, que é toda a parte de guardanapos, toalhas, cortinas, enfim, tudo que tem no local. O atendimento, tudo conta, tudo, tá? O ar-condicionado, se está gostoso, ou se está muito frio, ou se está abafado, tudo isso interfere. Um banheiro limpo, né? Uma vitrine limpa, tudo conta. Então, o atendimento não está só ligado a o garçom chegar na mesa e anotar o pedido. Ou a moça do atendimento ali no balcão pegar a coxinha e a coca que você pediu. O atendimento está em toda a experiência vivida ali, desde que o cliente coloca o pé no estabelecimento até ele sair, tá? E aí, como que funciona, então, esse treinamento do atendimento ao cliente? Primeiro, a gente tem que, junto com o nosso cliente de consultoria, identificar quem é o cliente dele. Qual é o público que ele quer atrair, né? O que ele está entregando? Está tendo coerência com o público que ele está recebendo? Então, o cardápio que ele oferece, o preço, a forma do atendimento. Está se conectando com o público que está entrando? Claro que tudo depende do tipo de estabelecimento que o seu cliente tem, né? O seu cliente pode ter um boteco, ele pode ter um restaurante cinco estrelas com chefes renomados, ele pode ter um quiosque na praia, ele pode ter uma franquia no shopping. E aí, para cada tipo de estabelecimento, nós temos um público diferente, que deseja um atendimento diferente, né? Então, isso tem que ser estudado entre você e o seu cliente, para você entender qual atendimento que o seu cliente espera daquele local, né? Se eu vou num McDonald's, gente, eu não espero que venha na minha mesa um garçom com gravata borboleta, aquele guardanapo no braço, me atendendo de uma forma muito formal, sabe? Praticamente colocando tudo no prato para mim, me servindo no copo. A gente não espera isso. Agora, se eu vou num restaurante refinado, é esse tipo de atendimento que eu espero. Então, cada local vai ter o seu perfil, né? De cliente e de atendimento. E de estrutura, e de experiência gastronômica. Então, você tem que ajudar o seu cliente a entender primeiro. Quem que é o público dele e que tipo de atendimento ele deseja que esse público receba? Ou que o público dele demonstra esperar daquele local? E aí, no treinamento de atendimento ao cliente, a gente vai focar na forma de atender, na questão de cardápio, na questão de conexão. Cardápio, cardápio, garçom e cozinha. Tem que ter uma conexão muito bem alinhada entre esses três pontos. Por quê? Porque o que o garçom fala para o cliente tem que ser exatamente o que a cozinha está preparando, que tem que estar no cardápio. Não podemos ser um cardápio desatualizado, que tem o item, mas o estabelecimento não serve mais, ou não tem, né? Então, tudo isso conta também no atendimento. Então, no treinamento de atendimento, nós vamos focar no público que a gente quer atender, a gente vai focar no cardápio, a gente vai focar nesse alinhamento do garçom com as dúvidas que possam ter em relação ao cardápio, em relação ao preparo de cozinha, e essa agilidade entre o garçom passar para a cozinha o que o cliente precisa e a cozinha entregar o que o cliente precisa e o que o garçom solicitou, tá? Então, é importante que no treinamento de atendimento, a equipe de atendimento conheça preparos, conheça bem cardápio, conheça por ter provado os pratos. Então, não adianta ele saber que vende estrogonofe, porque o cliente vai perguntar para ele se o estrogonofe é bom. E aí, ele tem que se responder se é bom ou não, né? E aí, se ele já provou, ele vai ter muito mais propriedade para falar que ele provou, do que ele provou, do que já o que ele imagina, né? Se é gostoso ou não. Então, a equipe de atendimento precisa conhecer, precisa passar um pouco, um tempo na cozinha para entender os preparos, entender por que que alguns pratos demoram mais que outros, né? Por que que tal carne demora mais para servir do que uma pizza, do que um lanche, do que uma entrada, enfim, né? Então, esse processo de preparação de rotina da cozinha, a equipe de atendimento precisa conhecer, né? E todas as dúvidas possíveis que possam surgir no cardápio, o garçom precisa saber responder. Então, aí, esse prato vai lá, por exemplo, muito comum, vai camarão? Ou esse prato tem glúten? Esse prato tem lactose? Tem pessoas que são intolerantes, que não consomem? O garçom precisa saber responder, né? Ele precisa saber tirar as dúvidas e mostrar para o cliente o quanto esse prato é saboroso, o quanto esse prato combina com tal bebida, combina com tal sobremesa, até para que ele possa sugerir isso. E quem vai trazer essa informação para ele é cozinheiro, é chefe de cozinha, que sabe como que se harmoniza os pratos, né? É importante que tenha sempre uma sugestão do chefe para o garçom poder oferecer, que ele saiba não só atender bem, mas ele saiba, como que eu posso dizer? Influenciar o cliente, de uma maneira positiva, claro, a consumir mais. O papel do atendente é fazer com que o ticket médio desse estabelecimento aumente. O que é o ticket médio? A média é de valor que os clientes consomem nesse local, né? Então, quanto mais os clientes consomem com sobremesas, com outras bebidas, com entrada, mais a gente aumenta o ticket médio. E isso é função do garçom, do atendente, fazer. Então, se você vai num local que tem atendimento de balcão, eu fui numa padaria essa semana. Geralmente, em padaria, o que o atendente faz? Ele só espera você fazer o pedido. Então, eu falo, ah, me dá cinco pãezinhos e presunto e queijo, por exemplo. Ela vai fazer exatamente isso. Ela vai pegar os cinco pãezinhos, ela vai pegar o presunto e o queijo e vai me entregar. Nessa padaria que eu fui, que inclusive é uma padaria aqui perto de casa, e essa vendedora eu não conhecia, então acredito que seja nova, ela falou assim, você não leva mais nada? Ah, leva um doce, ah, leva um não sei o quê. Olha, esse aqui acabou de sair. Então, ela está me incentivando a gastar mais. Se ela fala assim, leva um doce, eu levo, ela já não aumentou o ticket médio do dia? Se ela não tivesse me oferecido, talvez eu não levasse? Então, o atendente também faz isso. Não é só esperar o cliente pedir, entregar o que o cliente pediu. A equipe de atendimento também trabalha na questão de... É oferta, né? De fazer o cliente gastar mais. Outro ponto que é importante do atendimento é organização. Então, separar por praças. Cada garçom tem a sua praça, que é a quantidade de mesas que ele é responsável por atender. A organização dessas mesas, a limpeza, está sempre atento. Se as mesas estão sujas, se precisa tirar alguma coisa, se precisa repor alguma coisa. Tem lugar que você vai, gente, que você chega pra sentar, não tem guardanapo na mesa. Se é um local que tem aqueles suportezinhos de guardanapo, tá vazio, aí não tem sal, não tem açúcar, você tem que ficar pedindo. Se é uma coisa que o kit tá lá na mesa, tem que tá completinho. Então, é a equipe de atendimento que tem que ficar de olho. Tem que repor guardanapo ali, tem que pôr azeite ali, tem que pôr sachê ali, né? Mesas limpas. Um cliente saiu, já vem, já limpa aquela mesa, pro próximo cliente sentar numa mesa limpa. Se é uma coisa chata, é você ter que sentar numa mesa suja, porque não tem outra mesa pra você sentar, e você não poder nem pôr o braço na mesa, sua bolsa na mesa, porque ela tá toda melecada do cliente que consumiu anteriormente. Então, esse tipo de atenção no salão é muito importante. A equipe de atendimento tem que saber preencher comanda. Você trabalha com comanda manual, né? E não digital. Porque a equipe da cozinha não tem que ficar perdendo tempo chamando esse atendente pra entender a letra dele, que é um garrancho. Ou porque ele anotou incompleto as coisas, né? Tem que anotar o que o cliente alterou no pedido. Então, vamos supor, ah, eu quero tal comida, mas eu não quero a salada, eu não quero cebola, eu não quero tal coisa. Ele tem que saber anotar certinho, porque se tem uma coisa chata também, isso eu passo muito. É você falar pro garçom, eu não quero tal coisa. E aí, quando chega o seu prato, tem a bendita da coisa que você não pediu. Então, se ele não prestou atenção no meu pedido, ele não prestou atenção no que eu falei, ou ele não anotou corretamente, ou a equipe de cozinha não prestou atenção na comanda. Então, isso tudo é treinamento, gente. Não vai ter atendimento perfeito, ou próximo do perfeito, ou melhor atendimento possível, se a equipe não for treinada, né? E tem que ter um padrão de atendimento, porque senão cada garçom, cada atendente vai atender de um jeito. Eu fui numa festa, uma feira que teve aqui, gastronômica aqui na minha região esses dias, e a gente comeu, tal, a comida e foi pegar uma sobremesa. Aí a gente foi, eram food trucks, e a gente foi num food truck de churros. e aí pensa, gente, num atendimento ruim. Muito ruim. Acho que foi um dos piores atendimentos que eu já tive na minha vida. E olha que eu consumo muito fora, eu saio muito. Eu já vi todos os tipos de atendimentos que vocês imaginarem, né? Atendimentos muito bons, atendimentos comuns, medianos, e atendimentos péssimos, assim, de você falar, Cara, mas nesse dos churros, foi, assim, gritante a má vontade da pessoa em nos atender. É como se eu estivesse implorando pra ele me vender os churros. Sabe? A pessoa não sabia explicar cardápio, a pessoa não sabia... É... Sabe? Não foi educada, não sorriu, não foi simpática, não se deu o trabalho de me convencer a comprar alguma coisa. E... Sabe, assim, quando você fala assim, Nossa, se eu soubesse, eu nem tinha parado nesse daqui. E... Ultimamente, nos últimos dias, os locais que a gente tem ido, a gente tem tido atendimentos bem ruins, assim, né? E aí você desanima um pouco de voltar. Sabe por quê? Porque, assim, tem locais que o atendimento é maravilhoso. A comida pode nem ser tão incrível assim. Mas a experiência foi tão boa no todo que você volta, você indica. Agora, quando a... A comida pode ser boa até, mas se o atendimento é ruim, gente, se o seu garçom foi mal educado, se o garçom foi... É... Não prestou atenção no seu pedido, errou o seu pedido, se demorou demais, sabe essas coisas? A gente acaba não voltando. Por quê? Porque a gente se desgastou, não foi uma experiência agradável. E aí a gente comenta com os outros, aí a sua colega que poderia ir lá também já não vai, né? Então, o atendimento, gente, ele conta muito. E se você olhar nas avaliações de estabelecimentos, são uma das principais reclamações que as pessoas têm. Ah, a comida é boa, mas, nossa, os garçons são muito mal educados. Ah, o atendimento é péssimo. Ah, não volto, porque o atendimento foi muito ruim. Então, às vezes a pessoa, a carne, o lanche, a pizza é maravilhosa, mas o atendimento é tão fraco, é tão ruim, que a pessoa não deixa de voltar por causa da comida, né? E sim, porque não teve uma equipe treinada. E quando eu falo de todos os garçons, os garçons estão tendendo a serem treinados, iguais, é para ter padrão no atendimento. O que um fala, o outro também fala. A forma como um explica o cardápio, o outro também explica. Porque, imagina, eu vou lá hoje e como o estrogonofe, que o garçom me explicou que era assim. Aí, na semana que vem eu vou de novo, o garçom já me explica completamente diferente. Então, tem que ter um alinhamento, um padrão entre as explicações, entre as orientações, entre o próprio cardápio, entre a comunicação do garçom com o cliente, porque às vezes o estabelecimento é incrível. Mas aquele garçom naquele dia não estava num bom dia e tratou mal um cliente. Então, se a gente tem padrão de atendimento, a gente evita esse tipo de situação. Sabe? Deixa eu ver aqui. Faz muito sentido o que você fala. Qualidade é o mínimo que se espera de todo, qualquer estabelecimento. Diferencial vem exatamente no atendimento e os elementos para uma boa experiência do cliente. Exatamente, Nayara. Exatamente. Então, assim, o atendimento, gente, ele é a primeira impressão que a gente tem do local. O prato, ele só vem, às vezes, 40 minutos depois. Então, a comida, ela só vai me gerar um impacto depois de todo o impacto que o atendimento me trouxe. E se todo esse impacto do atendimento foi ruim, não vai ser uma comida que vai me falar assim, nossa, esse estabelecimento é maravilhoso. Deixa eu fazer uma foto aqui, deixa eu avisar todo mundo. Não vai. Porque eu já estou tão frustrada com o local que eu quero comer embora. Você entende? Então, é importante o nosso cliente ter essa visão também. Quem vai passar isso para ele é o consultor. Quem vai orientar o cliente em relação a isso é o consultor. Porque muitas vezes ele está tão preocupado de ter o prato lindo, montado, todo instagramável, todo diferentão para o cliente tirar uma foto e postar, mas se ele não for atendido desde a porta, ele não vai ter vontade de tirar essa foto. Essa foto pode ser o prato mais incrível do mundo. Se ele não se sentiu bem no local, se ele não está feliz com o atendimento que ele está recebendo, ele não vai tirar essa foto que o dono tanto quer. Então, não adianta ter um prato maravilhoso, uma montagem de prato incrível, uma apresentação impecável se você não está cuidando do lado do atendimento, se você não está treinando a sua equipe para trazer um bom atendimento. E como eu disse, atendimento envolve tudo. Não adianta a gente ter um salão lindo e instagramável. Eu fui num local esses dias comer que o estabelecimento ele era lindo, lindo, sabe? Todo lugar que você olhava era muito lindo. Vitrine bonita, o salão muito bonito, tudo muito lindo, 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 lindo mesmo. O atendimento não foi tão bom, tá? Mas o local era lindo. E aí ele chega no banheiro e o banheiro está uó. Não foi o caso desse local, tá? Que eu não cheguei no banheiro. Mas não adianta o local ser lindo e o banheiro está sujo, mal cheiroso. Isso também conta com a experiência do cliente. Então, tem que ter pessoas da equipe cuidando desses bastidores. Por exemplo, se tem um lixo no salão, não pode estar cheio, não pode ter as mesas sujas, as cadeiras sujas. O cardápio, gente, às vezes você pega, ele está todo melequento, grudento, velho, sujo. Tudo isso conta, gente. Tudo, tudo conta. Então, esse cuidado com os detalhes do atendimento é você, consultor, que vai trazer. Tá? Então, você pode treinar o seu cliente em relação ao atendimento porque é um treinamento, na minha opinião, relativamente simples e até meio óbvio em relação ao que vai ser falado, porque a gente tem que justamente tornar essa experiência do cliente incrível. Então, treine a equipe em relação ao cardápio, em relação aos preparos, em relação às dúvidas, em relação a fazer ofertas. Treine a equipe para manter o salão sempre limpo, organizado, mesas limpas, kits de mesa completos, né? Que eles precisam ser simpáticos, sorrir, atender bem as pessoas. Mesmo quando um cliente é ignorante com ele, ele não vai responder à altura, ele vai manter a postura dele, chamar o gerente para que o gerente lide com isso e não ele. Entende? Então, vamos supor que um cliente se alterou, brigou, reclamou. Aí, ele vai falar assim, só um minuto, chama o gerente, explica para o gerente a situação e deixa o gerente lidar com isso. O gerente é mais experiente, o gerente não vai se exaltar se é um bom gerente, claro, um gerente também, né, que pensa na imagem do estabelecimento como um todo. Então, são orientações que a gente dá para a equipe para que a gente tenha uma experiência incrível com todos os clientes que passarem lá. Seja um cliente simpático, os clientes mal educados, os clientes rabugentes ou não, o que o estabelecimento faz para o cliente é o que vai fazer a diferença, tá? Então, treinar a equipe de atendimento é muito importante. Se você, tem alguém aqui que está me assistindo que é aluno da imersão, só para eu saber, se você é aluno da imersão, nós temos o módulo de treinamento de atendimento, onde eu falo sobre isso e tem um roteiro, né, para você poder montar o seu treinamento para a equipe de atendimento, tá? Então, se você tem dúvidas sobre isso e é aluno da imersão, dá uma olhadinha lá no nosso portal de aulas, porque tem uma aula sobre isso para te preparar para esse tipo de treinamento, tá? É um treinamento que eu acho super legal, vale muito a pena e ainda tem a parte de cliente oculto na imersão também, que é, você pode juntar esses dois serviços com o seu cliente, você pode falar assim, deixa eu fazer uma auditoria de cliente oculto primeiro, para eu avaliar o seu atendimento e depois no treinamento eu vou pontuar tudo o que eu avaliei. Então, você consegue fechar dois serviços no lugar de um, tá? Se você é aluno da imersão, você tem esses dois serviços lá no nosso módulo ampliando suas oportunidades, que é o atendimento, treinamento de atendimento ao cliente e a questão do cliente oculto, você pode trabalhar esses dois serviços juntos, tá? Porque aí você visita o local como cliente, deixa a equipe te atender, você avalia, vai ter os critérios lá e aí depois você vem com o seu treinamento em cima desses pontos que foram avaliados. É muito legal fazer assim, dá super certo, tá? Gente, então é isso, hoje a gente encerra esse assunto aqui no nosso Mendoim de Consultoria sobre treinamentos. Se você não assistiu as últimas aulas onde eu falei de treinamento de boas práticas, treinamento de higienização, falei dos tipos de treinamentos, tá tudo aqui salvo no meu Instagram, depois vocês deem uma olhada pra conferir, tá? E esse é um serviço, tá? Que é muito contratado, é um serviço que, como eu disse, tem muita reclamação no Google, nas avaliações do Google sobre atendimento, então isso já é uma dor que os seus clientes têm, eles sabem que precisam melhorar atendimento, mas muitas vezes não sabem como e aí você tem, então, esse serviço pra oferecer. Então, é uma dor que os estabelecimentos têm, mas não tem profissionais ajudando eles a resolver esse problema. Então, é uma grande oportunidade pra você fechar contrato. E aí, na sua abordagem, na hora que você for falar do seu serviço, você vai trazer essa solução pra ele, tá? e aí, aí,